Boa tarde para os seus! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Galera! Olhe para mim agora! Totó Notelo Overest! Meu nome é agora! Gente! Tudo bem com vocês? Bom dia! Isso aí! Agora eu não trouxe o quadro! Porque eu vou dar só a explicação para vocês de nove minutos! Todos os vídeos são nove minutos, tá? Todos os vídeos! E agora, nesse momento agora! Para revigir nossos momentos de... Colaborando! Seus itais! Minha primeira aula com vocês aqui agora! Então, o meu momento está marcado na cara das pessoas, né? Daqui a pouco o lanche chega! E o nosso momento, e rever, né? Eu não tenho mais um potencial contra isso! Então, está marcado na vida da gente! E é muito mesmo! Que vocês estão colaborando os seus itais! Então, minha memória, começando da aula, né? Todos os casos estão aqui presentes! Todos estão presentes aqui na minha aula, né? É muito fácil! É muito fácil! Para viver! A lua mais da sala não é bagunceta! Não é nada! Né? Porque a gente só pede para o nosso... Para o nosso bem, né? Que... Vocês vão conhecer o Homem-Aranha Bobson! Todo mundo, viu? Então, é muito fácil isso! E o momento aqui de todo mundo aqui agora, muito está sendo o nosso conteúdo! Está sendo o overest do nosso site! Silenciou! Oi! Silenciou agora! Gente, é muito fácil isso! Você está nos momentos bem positivos! Então, para saber sites, nossa aula agora vai ser diferente! E que minha aula será diferente? É muito fácil isso saber! A minha aula é... Todos os horários! Principalmente nos quartos horários que é agora! Quarto horário! O hipótamo já foi! Então, é muito fácil vocês saberem... O conteúdo disso! E o conteúdo que está sendo formado! Não é o conteúdo de todos os anos! Está sendo reduzido! Então, o meu conteúdo... Para saber o respeito de vocês! Os carrinhos do E-Madrinha já bateram o burro comigo! Não me obedeciam! E vocês sem outra coisa! Não quero ouvir conversa aqui para a arelas! O padrinho de vocês é o Russo Mano! Sim! Eu já avisaram já! Eu já avisaram? Que bom! O Russo Mano é gente boa! Vai cuidar de vocês! Vai dar regra! Vai cantar o hino nacional todo dia com vocês! Amanhã vocês vão ter o hino nacional com o filme! E é muito do casoso! Agora! O nosso momento isso relata! O nosso momento isso é agora! E é muito fácil reduzir nossos problemas! O problema de qualquer um... Tive um problema de sala! Ou problema de professor! Isso não dá! Isso só dá... Egonia! A agonia de todo mundo aqui está vivendo! Nossa agonia! E isso também não dá nem para servir! Dá até para jogar fogo na noz! E é muito fácil reduzir! O meu momento agora é muito pouco! E vocês estão sabendo os poucos eratismos que os outros estão acontecendo! Então, todo mundo aqui está em vontade de aprender e sendo holístico! É muito fácil! Então... É fazer nossos momentos agora! É... Acontecendo, né? Revendo o emprego, né? A sala tem... Três lotes! Três cadeiras! Três carteiras para vocês sentarem! Um quadro negro! Que eu vou montar um dia desse para vocês! Um quadro negro! Vocês vão trabalhar em quadro branco! Ano que vem! Vai chegar mais carro daqui! Que a Patrícia vai dar para o Juan! E eu vou falar um negócio para vocês! O Juan vai ganhar uma tela filmadora! Come on! Filmadora! Uma câmera! E eu quero respeito contra elas! Tá? Gente, o lanche aqui, meus amores! Macarrão! Macarrão! Macarrão com carne! Vai comendo aí, meus amores! Silêncio! Gente! Eu vou servir o lanche agora! Vocês vão ouvindo quando eu for falando! Lanche quando eu for falando! Serve aqui! Procetano! Vai servindo aqui! Isso! Gente! Quando vocês lançam, eu vou falando! Todo mundo tem um favor agora de se dar o bem para o outro! Se dando o nosso bem agora! É parte do nosso reduzido alto! O momento de hoje! Temos refalado nos complexos! Né? Então! O momento que! Dá acertações! Nosso emprego! Né? Dá acertações! Então é muito fácil receber! Todo o comportamento geral da sala! Então! Todos têm! Receber nossas partes! Dianas! Né? Você assiste aí? Sim! Então! Então! Todo mundo agora! Tem facilidade! De rever o seu potente! Tipo assim! Colaboração das salas linguais! Tendo o apontamento das nossas salas! Né? Nossas salas são cobertas de formigas! Não! Não é isso não! É muito simples isso! Rever o nosso momento ditado! Então! Ou vai comendo quando eu for falando! É muito fácil isso! Pegou a vasilha! Põe ela no mesmo lugar! Quintura no burrico! Se vocês quiserem repetir! Tá aí! Tá! Se sobrer! Então! É muito fácil isso! Que tá no seu estômico! Pra se vir mais autêntico! Mas isso pode reparar! Todos têm a mesma parte! De rever nossos contenus! De aceitar nossas aulas! E principalmente! Tá no sentido! Eu não tenho potência disso! Eu tô enganado! Que se for por uma ideia minha! Então! Esses anos agora! Bem sofremi a minha mente! E é muito fácil reganar! E também fazer as partes de hoje! Tá sendo regustais! E enganados pros outros! Não é pra se dar o mesmo mal dos outros! Prontinho! Gente! Se vocês quiserem mais daqui! Gente! Se quiser repetir no burrico! Pode repetir! Tá! Que tá cabelado! Gente! Então! Quando vocês vão comendo! Me ouçam aqui! É muito fácil receber! Contato de alguém! O respeito! E o máximo possível! Não é possível te chamar! Se for bem de vocês não! Mas tem a possibilidade! A respeitar! Se verem bem! Mas o cumprimento! De todo mundo aqui! Avisando uns aos outros! Que contraverem mais ainda! E o meu lar de vocês! É meu respeito! Eu trato vocês bem! Então! É muito fácil saber! O cumprimento de todo mundo aqui! Tem um cumprimento de GV! Eu gostei! Vocês estão de parabéns! Silêncio com os dois clássicos! Se comportou com o impoto! Se comportou com o aparecido! Muito bem! O Russomano vai dar regra pra vocês! O Russomano é gente boa! O Russomano é um cara de sorte! Vai dar regra pra vocês! Viu? Espero muito que vocês tenham gostado do Russomano! Porque ele é um cara legal! Ele é um ótimo amigo! Vai dar regra pra vocês! Vai dar regra divertida pra vocês! Tá? O padrinho de vocês agora é o Russomano! Se precisar de alguma coisa, ele tá lá! Tá? Gente! Encerrou a minha aula! Pode lanchar aí! Se quiser repetir, tá ali! Falou! Viu? Qualquer coisa é só avisar! Falou! Tchau! 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 Tchau!